Salve abençoados, na paz todos vocês, com respeito a todos, que pede, mostra lá o empreendimento, certo? Queria agradecer a Deus, primeiramente, e a minha futura esposa, noiva, que ela tá aqui, ó. Que sem ela, esse projeto não sairia. Ela que botou a cara. Meu Deus, olha meu amor, olha. Que lindo que tá. Tá rio, tá rio? Pegamos na hora boa. Vim mostrar pra vocês aí o empreendimento aí, certo? O nosso é... é aquele. Mas a varanda é virada pra lá, ó. Entendeu? Tá bonitão aí, já, ó. Vem aqui, amor. Fala pra galera que dia vai pegar a chave, mais ou menos. Não, então, né? Eles tão iludindo a gente, que é agora em novembro. Eu espero que seja a verdade dessa vez. Tão enrolando? Mas faz parte, né? Mas o... o... a... Bifinha tá ansiosa, hein, velho? É graças a essa mulher linda aqui, ó. E tudo isso vai acontecer. Vambora. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Por que graças a ela? Graças a ela eu saí do vício, né? Graças a ela foi... Deu uma volta na minha vida. Sabe? O amor que eu tenho a ela que fez eu estar aqui, vivo, graças a Deus. E obrigado a minha mãe também por nunca desistir de mim, né? Aqui o estacionamento, abessoados, certo? Tem piscina, não dá pra mostrar a piscina. A piscina ali, a guaritinha aqui, ó. Só tem essas duas torres. É duas... é quatro torres, na verdade, né? É duas embutidas. Aí aqui, ó, sai o... Entra ali e vai pros prédios, né? Tem elevador aqui, estacionamento também. Aqui é as vagas. Ali, ó. Que a gente vai por ali pra ir pro nosso. Que é aquele ali. E depois eu mostro a varanda do lado de lá. E Deus é bom demais, pô. Bom? Deus é bom demais. Tá terminando, mano. Só falta ali embaixo e uma rampa que eu vou mostrar pra vocês ali. Depois você manda a foto da piscina pra me pôr aqui. Tá, não sei. Não, mas pra falar que tem uma piscininha lá. Não sei. A piscina? É, tá feia. Não, deve não estar acabado aquela área. Não, mas só pra mostrar lá o andamento, como que tá. Porque não dá pra chegar lá e mostrar. E é isso aí, ó. Aí vocês quiserem, mano. Venho mostrando pra vocês aí, atualizando. Já mudou muita coisa, né? Era pra me mostrar muita coisa pra vocês, sabe? É que eu fiquei meio assim. Enfim. É um bagulho particular meu. É particular meu sobre o que ele ia mostrar. Sabe? Aí a galerinha aí falou. Mano, mostra, mano. Porque a sua vitória é nossa. E gratidão aí a todos aí. E gosta aí da minha pessoa. Certo? Tô aqui pra ajudar vocês. E passar o melhor da minha vida aí. E passar o que tem de bom nessa vida aí, certo? Ali tem outro empreendimento que vai crescer. Aqui já tem outro. Parecido com o nosso aqui, ó. Certo? E aqui não tinha graminha. Agora tá colocando a graminha aí. Falei que era umas coisinhas meio... Falei que era grama, né? Que ia pôr, né? Mas foi melhor ainda que grama, né, amor? Sim, tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Olha o senhor ali colocando. E tá ficando chique, hein, velho? Vou mostrar a parte de baixo ali. Aí quem pegou aqueles apartamentos ali, ó. Tem essa vista aqui, abençoados. Vista bonita danada. A gente também vai ter uma vista bonita, né, amor? Muito bonito. Muito bonito, porque a nossa varanda não é aquela, é de lá. Eu vou mostrar lá pra vocês. É bem bonito, né? É. E a parte mais ansiosa que é pegar a chave, né? É. É pegar a chave. Não é nem mudar em si, é a chave. É porque a gente vai... A gente vai organizando as coisas. Vamos descer pra mostrar a parte de baixo ali pra galera. Olha a vista que era o seu carro. Olha a vista aí, ó. Aí aqui essa parte que é do apartamento também, ó. Entendeu? Essa parte ali que tá mexendo, ó. Enfim. E, mano, vamos... Vou mostrar o andamento pra vocês aí, ó. Vocês pediram. A galera que pediu. Fala que agora tá na fase final. Tá na fase final? É. Tá na fase final, ela falou. Vamos descer ali pra baixo pra mostrar? Tá muito, muito bonito. Aí aqui é a lixeira. Certo? Fechadinha. Ainda bem que é assim, ó. Não é igual o outro ali. O outro ali é todo... Tipo, sabe? Molta. O bagulho fica meio bagunçado. As vagas são presas. Mas é isso aí, ó. Tá ficando bonitinho. Não, não vai faltar não. A gente... Como sobrou bastante, sobrou um pouco. Vou mostrar ali embaixo ali. Estão fazendo a rampa ali do caracol. E se vocês quiserem que eu mostre o andamento... Tipo assim, porque vai demorar pra gente mudar realmente, né? Porque é um apartamento e a gente vai fazendo do nosso jeito, né? Estamos trabalhando aí. Principalmente... Minha noiva aí. Certo? Você é louca? É sem palavras. Só agradeço a Deus mesmo. Aqui é o quê? Central de gás. Central de gás. Aí, a rampinha lá, ó. Aqui é bem top, mano. Você é louco. Aí, a rampinha, né? Que vai subir pros andares do estacionamento. Certo? Ali tá finalizando ainda. Aqui vai ser concreto mesmo, ó. Ó a parte aí, ó. Top. Descolonola. Brabo, hein, velho? Ó o tamanho dos bichos. Aí vai ter duas dessas, né? Uma aqui... E a outra saindo daqui e vai pra lá. Acho que é essa parada aí. Depois, quando eu vou mostrando ainda... Vixe, falta muita coisa aí. Mas tá no processo final, como você disse, né? Como é? Tá quantos por cento? 90 aí? 90 por cento? 96 por cento da obra tá concluída. Aqui é bonito, velho. Graças a Deus. Estamos trabalhando aí, mano. Você é louco. Quem diria, né, mano? Da onde eu saí. Tá ligado? Eu fico, às vezes... Não acredito. Entende? Não sei quem... Quem tá entendendo o que eu tô falando, mas às vezes eu não acredito, mano. Vou mostrar ali, ó. Pera aí, irmão. O nosso é esse, ó. Esse. Esse aqui, abençoado. Essa varandinha aqui. A gente já fez... Como que é o nome do negócio lá, amor? Vistoria. Vistoria. Nós já fiz a vistoria. Tinha alguns negócios. Você que... Vai no apartamento, assiste o vídeo no YouTube aí, ó. Eu achei no YouTube lá e... Ficou movendo e tinha alguns detalhes aí. Depois arrumou, sabe? Pra fazer. Isso faz parte. Tem que prestar atenção. Que depois que você assinou, lá já era, mano. É mais difícil pra... Construtor. É, porque... É, porque você assinou, fala, mano. Tá tudo normal, né? Oi, tu. Tu, e você? Nossa. Desçam muitos. Essa mulher aqui na minha vida, sei lá. Cheguei... Bom, melhor. Trabalha mais que eu. Assim, cara. Tá ligado? E como eu disse, eu sou muito grato, mano. A Deus. Por tudo que tá acontecendo. E vocês gostarem. E apoia, deixando o like e se inscrevendo aí pra quem não é inscrito. Não é esse não. É esse aqui, ó. Esse aqui que a gente vai... Que a gente vai... Aqui lá, ó. Aqui lá ainda. Opa. Opa. Aqui, ó. É aqui que a gente vai morar. Nesse. E aí, só indo lá em cima, mano. Pra mostrar a vista que a gente tem, né? A vista é braba ali, ó. Entendeu? Quando a gente pegar a chave, a gente vai mostrar todos os detalhes. E... E se vocês quiserem mesmo... Tipo assim, mostrando no andamento. Colocando piso. Mostrando, né? Porque não é fácil, mano. Não é fácil. Tá ligado? Não é fácil. O bagulho é trampo, mano. Entendeu? Por isso que eu falo pra vocês, mano. O único jogo que eu mostro aqui pra vocês é o trabalho. Certo? É o único jogo que eu mostro e incentivo vocês é trabalhar. Trabalho, mano. Às vezes a gente fica pensando em trabalhar oito horas por dia só ali. Ah, acabou. Mano, às vezes a gente precisa de uma extra. Precisa de abrir a mente. Se esforçar em algo mais pra poder concluir objetivos, né, mano? Entendeu? Então, quando pegar a chave, você vai ver a vista lá de cima, lá. Tá bonito, neguinha? Tá lindo. Tá lindo. Você que é linda. Você que é linda. Vou mostrar aqui debaixo aqui, pra eles terem uma noção ali. Vou mostrar todo o processo pra galera. Tá falando, o bagulho não é fácil, nada é fácil não, né, mano? Tamo na guerra aí. E vamos fazer acontecer. Mais de um ano que a gente tá nessa luta aí. Mais de um ano, né? Ah, amor, o jardim, ó. Das crianças. Ansiedade terrível. Engordei 20 quilos. É. Mas já tô correndo atrás. Tá. Da saúde. De novo. Tá aí me eliminando. E é isso. É o empresário agora, graças a Deus. É empresário, filho. É a vida que segue, né? E a gente tem que seguir pra poder entrar no apartamento, né? Seguir bem. É isso aí. Você tá bem pra poder entrar. É isso aí. Aproveitar o que a gente conquistou. A gente fica brisando. Já vê nós lá tomando o que? O café, o chá. O café, um chá na varanda. Olhando os passarinhos. Olha lá, amor. O parquinho das crianças. Olha lá, ó. O parquinho das crianças. Tem academia e tudo aí também. Certo? Aqui é o negócio do... A rampa, como eu disse. Ali é os... É garden que fala, amor? É garden. Garden. Ali, vou mostrar o espaço do garden ali. O garden é... Você tem esse espaço aqui, né? Você tem esse privilégio de ter esse espaço, né? Fora. Entendeu? Olha lá. Olha lá os garden, ó. Entende? Aqui é o garden, ó. Aqui é o caso. Você tem a varanda, né? Uma varanda gourmet. Tem uma churrasqueira. A carvão. E aquele espacinho pra quem tem um garden, né? Que é o... Ah, é? Que dá pra pôr uma mesa. Mas tem um ponto de colocar a churrasqueira carvão também. Fica ali, ó. É tudo que tem a chaminé lá, ó. A chaminé lá no topo, lá, ó. Tem um ponto. Aquele ali, ó. Ah, é. Mas dá pra ver. Dá pra ver a pontinha lá, ó. A chaminé lá. Entendeu? E aí é o duto. Corre nesse meio aqui, ó. O duto. Tá... Passa aí a fumaça, né? Lá em cima. Mas é... É legal. Você não tem vista, né? O garden, né? Pelo espaço, você... O espaço é bom que você ganha um puta espaço do lado de fora, né? Mas... Você não tem uma vista. A vista é pra parede, né? Enfim. Mas aí vai de cada um. E também é mais barato, né? Os de baixo, né? Tem isso, né? Olha aí, ó. Um pouco mais barato e ganha um espaço maior. Um pouco mais barato. Porque ninguém quer que fique passando na porta, né? Sim. Deve ser isso. Mas assim, aqui ninguém vai passar na porta de ninguém. É, tudo fechadinho, né? É bem individual mesmo. É isso aí. Essa é a área. Ainda falta terminar ali. Vamos ir do outro lado que tem garden lá também. Ah, tem? Tem. Aqui é o bichão. Bichão. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui já tá com graminha, amor. Lá, ó. Aí, ó. Olha o espacinho legal, ó. Olha os garden ali, ó. Olha lá, ó. Tem até graminha já, ó. No esquema. Bonito, hein, velho? Bonito mesmo. Então, na obra lá... Só de boinha. Logo, logo. Daqui uns dois meses, acho que pega a chave. E tudo é certo. É isso aí, amor. Lindo, 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 lindo. Em breve nós estaremos aí. Fala aí, nega. Ai, se Deus quiser. É nóis. Manda um beijo pra galera aí. Beijo. Beijo, galera. Eu sou tímida, não passei batom. Beijo, galera. Vou esperar essa espinha aqui. Valeu, abençoados. É nóis aí, mano. Obrigado por tudo. Apoio o canal se inscrevendo, deixando o like. E eu vou mostrar, mano, o andamento de tudo aí. Certo? Até a gente vai mostrar. Beleza? Te amo. Te amo vocês também. Valeu? É nóis. Olha o solzão, velho. Caraca, molou, hein? A minha vista só lá em cima, lá, quando a gente pegar a chave. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus, tá?